Olá, tudo bem? Sejam todas bem-vindas e venho para mais um vídeo no meu canal para mostrar para vocês que hoje eu fiz uma coisa diferente, hoje eu fiz uma mudança, tonalizei os meus fios que estavam faz tempo já por ter feito luzes oxidados e amarelados, então eu resolvi tonalizar ele no tom loiro pérola, tá? E aí eu mostro no vídeo passo a passo para vocês como foi os procedimentos antes de chegar na cor que eu vou mostrar para vocês o resultado final, assistam aí! Oi, eu vou mostrar que hoje eu já lavei o cabelo, né? Como eu falei para vocês, vou mostrar o produto que eu usei para fazer a tonalização, foi esse shampoo anti-resíduo, zero resíduo, e ele deixa o cabelo bem, eu passei só duas vezes mesmo sem esfregar os fios, e ele deixa o cabelo bem seco, assim, bem nesse aspecto antes de fazer a tonalização dos fios, porque o meu fio, é como eu falei, né? Desde o início, ele puxa para o amarelo depois que saem as luzes, então eu vou tonalizar, e as cores desse aqui, vou fazer já misturinha para estar aplicando eu já lavei, né? Vou fazer nele úmido mesmo, tá? Eu vou usar o 1289 para tonalizar da Coriton, e vou usar o 000 SSS, o intensificador, intensificador da Mende, para poder ir ao X de 10 volumes, tá? nessa beira, para tonalizar, eu vou fazer a misturinha, e já volto para mostrar para vocês a aplicação esse misturinha aqui, eu coloquei esse pinguim que vocês estão vendo aqui, ó, no cantinho, ó é o intensificador da Color Dense, que é o 000 SSS, e o 1289 da Coriton, eu usei a metade só, que é só para tonalizar tá? Então, isso aqui é o 1289, e esse é o intensificador, que é só um pinguim de nada e vou usar a metade da OX aqui para fazer a mistura, tá? Vou usar a metade do frasco para fazer a mistura para dar para o meu cabelo todo, para tonalizar o cabelo todo, então eu estou usando a metade fiz aqui a mistura, agora vou misturar com o pincel, tudinho, ou com o pintinho, mistura bem eu vou aplicar e mostro para vocês o aplicado, como que ficou gente, não é aconselhado pentear o cabelo quando se lava o cabelo com champô de resíduo mas nesse caso, eu estou usando esse aqui, essas cerdas aqui da escovinha, pegar das pontas e puxando para poder abrir um pouco melhor, para poder aplicar o tonalizante então, ó, já está soltando sem fazer força, sem arrebentar os fios das pontas, vai subindo só para abrir bem, aí já está bem grande, eu estou pensando ainda se eu volto a fazer luzes mas eu acho que eu não sei se eu vou fazer luzes tão cedo, tá, porque eu estou gostando da cor que está o fundo do meu natural então, eu estou só penteando aqui para abrir, tá, porque já usei o shampoo de resíduo, já fiz essa mistura tá aqui a misturinha pronta, eu vou aplicar nos cabelos cada mecha e eu vou começando da parte de trás e vou puxando, porque como meu cabelo só tem alguns fios eu estou usando volumagem de 10 volumes, né, de 10 volumes para não alterar o fundo dele então, eu vou aplicando no cabelo, não demoro muito, tá, a gente vai aplicando vou aplicando com as mãos mesmo, porque a altura de 12,8,9 é um loiro pérola e na verdade é só para tonalizar o cabelo mesmo, tá, tonalizar nada demais então, eu vou aplicando no cabelo e venho trazer para vocês depois o resultado, tá vou deixar uns 15 minutos conforme eu ver que já está mudando, dando uma melhorada na cor aqui só para te quebrar o tom mais puxado para o dourado, que ele está no olho meio dourado, tá vou deixar agindo aqui o produto, o cheiro está fortinho assim que eu começar a ver que está mudando a cor eu vou retirar e venho mostrar para vocês ele já seco que eu vou usar essa linha de tratamento para construir, RLP da Amêndia, tá contém esse shampoo e contém essa máscara, tá bom depois que eu tirar esse produto, vou fazer uma escova e mostrar para vocês como ficou ele tonalizado gente, acabei de aplicar nele todo no cabelo e eu acho assim que aqui você já consegue começando a ter uma noção de como está ficando, tá, as luzes dele, tá, tonalização vou esperar mais 5 minutos e eu volto tirar para mostrar para vocês o resultado final mas eu já cliquei nele todo aqui eu já tinha tirado e estou usando o shampoo agora de limpeza do RLP tinha tirado já tonalizantes, produtos, o RLP é o Amêndia para fazer a reconexão das linhas, das ligações dos fios, tá porque tem tudo isso nesse procedimento, né, e ajuda nos processos químicos, tá, ele ajuda em um shampoo hidratante é RLP e esse foi o resultado final, meninas tá vendo, ficou desse jeito aqui meu cabelo, tonalizei com esse tom e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL